Ararara Vai Vamos lá gente, o jogo continua Santos e Botavogo Santos 3 Botavogo 3 É Peixe contra o Glorioso Vamos ver o que vai acontecer, o goleiro defendeu O goleiro Gomes faz o lançamento O Fred vai para o ataque lá Olha o Fred, vão deixar ele chutar de novo Escanteio para o time do Santos Corner para o Peixe Vamos lá Rondinelli e Caracol Outra vez O Santos vai para o ataque Corner para o faz o corte Reverse, segura o lateral Essa jogadora Jamel Vamos deixar Olha o Jamel Gomes O goleiro Gomes está tendo uma boa atuação hoje Com a camisa do Santos O Gomes se enrolou Só que o time do Botavogo Tem que aproveitar que o Gomes não sabe que está jogando Não sabe que está jogando Não sabe que está jogando É igual ao Olha aí Fred O João Leite segura O João Leite não está 100% O João Leite não está 100% O João Leite não está demonstrando segurança Mesmo assim o Botavogo vem Mesmo com o João Leite machucado O Santos O Botavogo vai conseguir Contra o Santos A bola é do Santos Dica do cinegrafista A sua câmera está pegando bastante informação Então mantenha a bola no centro Quando estiver próximo do gol Não precisa nem se mexer muito Olha a jogada Aí ó Ok Daqui a pouco o nosso comentarista convidado vai falar O comentarista está filmando agora Vira o time do Botavogo 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 Acho que vai empatando em 3x3 com o Santos São mais de 40 minutos de jogo Só avisar para a turma que assiste o Gavião Fantástico Que neste take O Leandro está só narrando E a Fora TV Através de seu editor-chefe Está Oferecendo essa cortesia de filmagem É um presente especial de universidade O produtor João Antas Fortes Da Fora TV Nosso grande parceiro Nosso grande amigo Que já fez tantos vídeos especiais Apenas 3 né Foi Vasco e Corinthians Depois de Gremi Inter E aquele Flamengo e Botafogo Que infelizmente as câmeras do replay pifaram Não, mas Vem mais Vem mais projeto Se Deus quiser O povo Aprova o trabalho da Fora TV O povo está aprovando O trabalho da Fora TV na internet O trabalho da Fora TV é sensacional Para o futebol do povo na Fora TV Vai, vai Esse é o Diário Carreiro Olha o Conca vai bater para o gol Vai O Santos se enrola O Nartipelota se enrola Pô Tudo mais segura Lançou o Rondinieri Caracol Hugo de Leão Derruba o Jameli Faz a falta Hugo de Leão Um para o Santos Três para o Santos Futebol Clube Três para o Botafogo Futebol Regatas É um jogo histórico Aqui no estádio O Tim Bahia Raje E aí o Dario Conca cortou de cabeça Raje meteu a sola em cima dele Mas a bola é do Santos Lá vai o Horácio Penalto Vão deixar ele chutar João Leite Brilhante defesa do João Leite Com os pés O Horácio Penalto pega a mão Depois que o Paulo Nunes cruzou Na cobrança do Corne O Horácio Penalto pega a mão A bola O Botafogo vai se segurando E o Santos vai empatando com o Glorioso Três para o Santos Três para o Botafogo Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Botafogo Catervilha Jorio Caef Perdeu O Santos vai com o Paulo Nunes Jorio Caef Toma nele Cruze faz o lançamento Um gol Olha o gol Segurou Fez o certo Lá vai o Jamel Raje Paulo Nunes Fred Santos e Botafogo Três para o Santos Três para o Botafogo Futebol e Regatas Lateral para o Botafogo O Fred não completou a jogada É lateral para o Botafogo Atenção Jorio Caef Rez o lançamento Raje Fala no chão Fred Vai para o grande O Santos recupera a jogada Ih, meu Deus do céu Fred chuta em cima do Jorio Caef Morácio Penalto vacila Jorio Caef contra o Crec Faz me dar gol no Botafogo Falta em cima do Raje Já bateram a volta A gente preferiu bater rápido Já bateram rápido Salve o Botafogo Errado, gente O Capitavilla jogou no Mancudo E o Botafogo Gosta em cima do Caen Raje o cabeceiro Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Lá vai Zari Evita Não Não evitou Tira de mel Botafogo e Santos Lá vai o Botafogo O Santos Ih, o Santos com a hora super alta Botafogo 3 Santos 3 O gol não sai nem de um lado nem do outro O gol não pode tocar a qualquer hora Vamos ver o que vai acontecer É clássico É jogo histórico Jorio Caef Contra o Junca Hebe Galera, vamos entrar no jogo aí Temporão Vamos lá, Botafogo Vamos lá, Santos Lá vai Caternino O Caternino Caternino Não consigo Vai, vai O Tereão vai bater Pra fora O Caternino O Bongo pode tocar a qualquer hora Olha aí É escanteio Para o Botafogo Está todo mundo na área Cruzamento Hugo Deleon, olha a jogada É um jogão É um jogão O Santos está jogando muito bem O Botafogo é um dos melhores jogos que eu já vi Aqui no estádio de Inglaterra Eu acho disparado esse O mais disputado, mais épico 3x3 O Botafogo vai empatando Empatando com o Santos de Inglaterra Mais épico, lembrando de bom tempo O futebol Capitão Jameri Atrasou no Gomes Lá vai o Capitão do Santos Jameri Horácio Peralta Bela bola Santos Participação da PORTV Do Grande J Tashmarts participando Show do Esporte Paulo Nunes Teve entrevista hoje? Opa, tivemos a participação do jornalista Rafael Cazé Antes da realização do evento O Rafael Cazé esteve aqui Ele que vai lançar um livro em homenagem ao Botafogo Campeão de 95 Agradecemos ao Rafael Cazé por ter vindo ao clube Aqui no estádio Tim Maia Ele se não pôde continuar com compromissos particulares Mas agradecemos ao Rafael por ter vindo aqui no estádio Tim Maia Antes da realização da partida Ele tira foto com o pessoal do Botafogo O grande Rafael Cazé Muito obrigado por ter vindo Sucesso para você Aqui no estádio Tim Maia E aqui no estádio Tim Maia Todos nós vamos comprar o livro O Botafogo campeão de 95 Muito sucesso Felicidade do sucesso Muito obrigado Por ter vindo aqui Botafogo e Santos Agora houve uma pausa O Fred se machucou Dica do cinegrafista Lance morto Já pode fazer o break Temos 8h57 agora de vídeo Vamos ver o que vai acontecer Jogo paralisado Você está com a informação morta Vamos fazer uma pausa Então vamos fazer uma pausa Daqui a pouco tem mais um show de artista Futebol no Gavião aqui É emoção Voltou, voltou, voltou Já voltou